Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia, pelo bem-estar social, contra o nazifascismo, alegrias, mas tristezas também. Ainda não será desta vez que voltaremos a ter orgulho de usar a camisa verde e amarela, a camisa canarinho da seleção. A seleção foi derrotada mesmo antes de entrar em campo. Imagine vocês como deve ser difícil para jovens jogadores de uma seleção nacional que carregam cinco estrelas de campeonatos mundiais tomar a decisão de não vamos jogar a Copa América. Diante de um nazifascista como Bolsonaro e sua tropa de elite. Imagine a dificuldade de decidir isto. Por que não se trata de um ato político? É preciso ter muita consciência política para dizer não vamos jogar porque o nazifascista do Bolsonaro criou esta Copa América aqui. Mas é um ato de saúde pública, não vamos jogar porque achamos que esta pandemia não permite a realização de uma Copa América. E eles decidiram pelo caminho que a gente já conhece, uma nota de repúdio. Desculpe eu estar vindo. Mas é o máximo que eles conseguiram. Vão emitir um manifesto para não chamar de nota de repúdio da maneira como a Copa América vem sendo realizada e vai ser realizada durante a pandemia. Mas imagina impressões do tipo, bom, se vocês não entrarem em campo nós vamos tirar o Tite da seleção e vamos chamar o Renato Gaúcho. Isso deve ter horrorizado alguns. Não, o Gaúcho não, por favor. Eu faço qualquer negócio para eles não me tirem o Tite. Ou coisas do tipo, olha, a gente pega quatro ou cinco de vocês aí que se recusam, começa pelo Thiago Silva, passa pelo Casimiro, tira fora da seleção e a gente bota os quatro pernas de pau no lugar e vocês vão ter que jogar com esses quatro pernas de pau. Não, 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 por favor, não. Ou do tipo, bom, se vocês não jogarem, vocês vão perder todos os benefícios que estamos guardando para vocês, um deles receber em campo a presença do generalíssimo, presidencialíssimo, escrentíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro. Ah, que coisa boa, cala a boca, cala a boca, não festeja isso. Claro, minhas amigas e meus amigos, se este governo espúrio consegue dobrar o exército, eu não digo generais, porque generais nessa altura já perderam toda a moral. Não sei quantos deles, não sei quais deles, mas um comandante do exército que se rebaixa como se rebaixou, que se humilhou como se humilhou, um alto comando que se rebaixa, que se humilha como se humilhou, ou seja, que são colocados no bolso por Bolsonaro, Bolsonaro? Por que seriam heróis os jogadores da seleção brasileira? Afinal, são rapazes. São brasileiros natos, oriundos de camadas pobres da população. Pensam muito pouco. O que se pode esperar de quem pensa com os pés e não com a cabeça? Se os que podem pensar com a cabeça pensam errado, fazem caca, elegem esse nazi fascista, imagine esses meninos, queridos meninos nossos, que pensam com os pés e um ou outro consegue pensar com a cabeça. Que, aliás, são o retrato do povo brasileiro. Muito se criticou Pelé quando Pelé disse que o povo brasileiro não sabe votar. E Pelé está certo. Não é só o povo brasileiro, não. O latino-americano em geral e os povos do mundo. Este congresso que nós temos aí, esta Câmara com a maioria venal, com grande parte corrupta, este Senado venal com grande parte corrupto, foi eleito com o voto do brasileiro que não sabe votar. Imagina, por exemplo, se eu sou um candidato da indústria automobilística. Ou do agronegócio. Ou de negócios internacionais. Da Bolsa de Valores. Imaginem. E sou um candidato e vejo um Zé Ninguém, um Zé Mané desse me abraçando. Eu vou votar no senhor. Eu gosto muito do senhor. O senhor é muito simpático. Se eu não tenho, como candidato, nenhum valor humanista, a não ser a grana, a não ser os negócios que posso rolar dentro do parlamento a favor de quem eu represento, eu vou rir desse Zé Mané por dentro. Ele é um otário mesmo. O senhor merece mais mesmo é ser chutado, pisado, esquecido e não representado. Porque, na verdade, Zé Mané, eu não te represento. Eu represento a indústria automobilística, o agronegócio, os financistas da Bolsa. Mas tu é um babaca que vai votar em mim. É mais ou menos assim. Quando a gente olha a eleição no Peru, embora não conheça muito a realidade do Peru, mas a filha do ladrão presidente que está preso até hoje, do Fujimori, tem o direito de disputar e praticamente ganhar. Se não ganhar, não vota. Quando eu falo sobre esse vídeo, a eleição não está definida ainda. Se não ganhar, não vota, mas ganha moralmente, porque ela fica pau a pau com o candidato das forças populares. Que povo é este que prefere votar na filha de um ladrão, na representante das oligarquias, dos empresários, do que votar em quem vai lhe trazer bem-estar social? Confirma-se o que o Pelé disse. O povo não sabe votar. Tanto não sabe votar que está aí Bolsonaro no poder. E tem aí este Congresso, essa Câmara dos Deputados e este Senado que nós temos hoje. Então, minhas amigas e meus amigos, lamentavelmente, ainda não vai ser desta vez que vamos resgatar a camisa verde e amarela da seleção e o prazer de sair às ruas com a camisa brasileira. Que, aliás, foi bobeira nossa. Este símbolo nós entregamos de bandeja. Perdemos. Viajamos mais no emocional de levar bandeiras vermelhas, bandeiras vermelhas de luta, bandeiras vermelhas de partidos e abrimos mão da bandeira brasileira e deixamos isso para os nazi-fascistas. Vai ser muito difícil voltar a ter apreço por uma bandeira que significa meio milhão de mortos, que significa um exército submisso, que significa forças paramilitares, milicianas, governando um país. Muito difícil. Mas não se pode jogar toda a culpa em cima dos meninos da seleção. Afinal, são apenas rapazes brasileiros oriundos da baixa camada da população, boa parte deles vindo do lumpesinato, daquela camada que nem profissão digna tem, nem profissão definida tem, que se transformam em gênios, usando os pés, as pernas, o cérebro, o ritmo para poder fazer os gols que tanto nos alegram. Eu fico realmente imaginando a luta interna que eles travaram entre seus próprios colegas. Eu imagino um coleguinha bolsonarista lá dizendo eu vou entrar em campo, vocês vão entrar, mas eu entro nem que seja sozinho. rachando a unidade entre eles. Tudo isso deve ter se passado. Eu espero que um Juca Kifuri, espero que um Casa Grande, um futuro próximo, nos explique exatamente os bastidores desta luta da seleção contra a vinda da Copa América para o Brasil. No mais, um grande abraço para os nossos jogadores, para os nossos atletas, para a Tite e para todos aqueles que de alguma forma tentam resistir contra esse regime nazi-fascista que consegue dobrar até o bravo, democrático, impoluto e digno do Exército Nacional. Continuamos na luta. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.